Música Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que vim com o braço Sobre a mente a Deus mostrando que o quadro já foi cenário de um grande amor E hoje eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um rio de cabelo no meu palidão Nem creio em nós, com amor vivido Aquele rio de cabelo comprido Já esteve grudado, mas na sua Música A gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir pra cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a sentir E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um rio de cabelo no meu palidão Lembrei de nós, com amor vivido Aquele rio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso amor Aquele rio de cabelo no meu palo 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 no meu